Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos A gente vai estar falando sobre rolamento e análise de montagem É uma pergunta bem recorrente Quando a gente fala sobre tolerância de ajuste, eixo, furo, enfim E a gente vai estar falando sobre aspectos mais ligados à prática Dessa análise referente à montagem A gente vai dividir em alguns vídeos Então vamos lá, vamos seguir aqui primeiro para o rolamento Então aqui a gente tem um rolamento, a indicação de um rolamento aqui 6810, que pela simbologia dá para perceber que ele é um rolamento fixo de uma carreira de esferas E aqui a gente tem a designação referente às dimensões E aqui é onde começa a gerar dúvidas E essas dúvidas vêm justamente da parte do ajuste Só que o que a gente tem que lembrar? Que o rolamento é um elemento industrial, um elemento comercializado Então quando a gente fala do rolamento A gente está falando do elemento base que vai ser a referência para o ajuste A gente não vai ajustar o rolamento A gente vai estar ajustando o mancal, vai estar ajustando o eixo Enfim, características ligadas àquela montagem Mas o elemento vai vir ali com uma dimensão dentro de uma faixa tolerável, obviamente Tomando como base o controle dimensional dele A confiabilidade metrológica ali, o qual aquele elemento está ligado ali à sua fabricação Então exemplo aqui, as dimensões para esse rolamento 6810 O diâmetro do furo 50mm, que seria esse aqui O diâmetro da parte externa, do eixo externo, seria 65mm Que seria esse aqui E que tem espessura dele, que no caso é de 7mm Um rolamento relativamente com uma espessura bem pequena Bom, enfim, essas são as características dimensionais indicadas pelo fabricante Obviamente, quando você vai fazer essa análise Você tem que medir o rolamento real Medir o rolamento real para saber ali de fato qual a dimensão dele É claro que aqui a base, a referência Mas como ela é um elemento industrializado, ele também tem uma tolerância de fabricação Então vamos supor que você mediu essa parte do diâmetro externo E encontrou a seguinte medida A referência dele é 65mm Você mediu e encontrou 64,998 Mediu lá com o micrômetro externo A tolerância milésimal e encontrou esse diâmetro Ou seja, está dentro ali de uma característica de tolerância para esse elemento É muito comum essa parte externa vir um pouco menor do que a linha de referência E se tratando ali do furo Exemplo, vamos supor que no caso é 50mm Aqui a designação dele Então vamos supor que você fez lá a análise da medida ali do furo E encontrou 50,003 Então eu vou colocar aí como sendo a dimensão dele Ou seja, variou 3 milésimos Então essa é a dimensão real Realizando a medida Ou seja, realizando a medição Medindo com o micrômetro externo A parte do diâmetro externo E o furo com o micrômetro interno Então essas medidas vão ser as referências Para a gente poder fazer essa análise Referente a essa interpretação de ajuste Então no próximo vídeo a gente já começa a falar sobre as condições de ajuste Valeu Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos A gente está falando aí sobre análise e montagem Referente a rolamento e eixo e mancal No último vídeo a gente falou sobre essa verificação real Ali da dimensão do rolamento Então a gente está tomando como exemplo aqui um rolamento 6810 A gente já viu as dimensões aqui indicadas Ela é de fabricação E a gente está supondo aqui As medições realizadas aqui com o micrômetro Onde foram encontrados esses valores Então medição real referente ao furo Dele aí com 50 milímetros e 3 milésimos de milímetro E referente ao diâmetro externo aí 64 milímetros e 998 milésimos de milímetro Então são as duas dimensões E aí é onde começa a verificação que é o seguinte Qual tipo de ajuste que esse rolamento vai ter referente a linha montagem A gente já falou algumas vezes aqui sobre essa questão de ajustes Então se a gente vai ter uma montagem com folga Se vai ter uma montagem sobre medida Se vai ter uma montagem intermediária E dentro dessas classificações também tem outras variações Vamos supor que a gente quer uma montagem com pouca folga Ou seja, ele vai ser montado com a prensa hidráulica Vamos supor que seja montado com a prensa hidráulica Então vamos supor o seguinte Vamos supor aqui um ajuste H8 Barra H9 Já que é com pouca folga H9 Então essa aí é a característica do ajuste que eu quero Nesse caso eu vou verificar a condição referente ao furo Ao furo E ao eixo que vai ser montado nesse furo Então vou colocar aqui Furo barra eixo Vamos colocar aqui No caso o H8 Ele seria referente ao furo E referente ao diâmetro de 50 milímetros Vamos colocar aqui 50H8 A gente tem a seguinte indicação O H8 Se for observar na tabela de ajuste ISO Ele traz a seguinte variação Mais 46 E 0 Ou seja, ele pode variar até 46 milésimos para mais Nesse caso aqui a gente já sabe que Pela característica, como só varia 3 milésimos para mais Ele atende o H8 Mas vamos verificar aqui quais são as possibilidades Ou seja, a faixa Vamos colocar aqui afastamento máximo E vamos colocar aqui embaixo afastamento mínimo O afastamento máximo Para essa medida aí do H8 Já que é 50 milímetros A gente teria 50 mais 0,046 Já que é 46 milésimos Então, o afastamento máximo seria 50,046 Já o mínimo Vamos colocar aqui Já o mínimo seria 50 menos 0 50 menos 0 Ou seja, daria 50 milímetros, obviamente Então, a gente tem aí uma faixa possível De 50 milímetros Até 50,046 Beleza Veja que a medida real Do rolamento que a gente está supondo Ele tem 50 milímetros e 3 milésimos Ou seja, ele está mais aqui afastado à esquerda Mas ele está dentro Da característica de tolerância Indicada Que nesse caso aí é O H8 50 H8 Então, beleza Então, quanto ao H8 está tranquilo Beleza Referente ao H9 Que a gente vai ver no próximo vídeo A gente não precisa fazer essa verificação Referente ao eixo Nem até precisa, claro Porque você vai estar fabricando o eixo Então, vai ter que garantir Calibrar para que ele fique nessa dimensão Mas você ainda vai estar realizando a usinagem dele Então, é isso Referente ao H8 Essa dimensão Então, nesse caso aí Ele atende O valor específico do rolamento Ele está dentro dessa faixa do H8 Tá bom? Então, é isso Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto